Música No meio de São Paulo, dentre prédios de especulação imobiliária, uma casinha resiste bravamente a tudo que acontece a seu redor. Dentro dela esquecemos o asfalto e entramos na Mata Atlântica. Nesse cantinho tão especial escondido na capital está um orquidário privado com as mais belas espécies nativas de orquídeas. Talvez ele não saiba, mas Rogério é inspiração para um monte de coisas e uma das inspirações para as pesquisas do projeto Mil Orquídeas Marginais. Além de ser um exemplar cultivador de orquídeas, Rogério também espalha mudas de árvores nativas pela cidade, de espécies como grume-chama e palmeira-jussara. Música Como está o rio aí? Nosso rio Pinheiros? Só vi que ele fosse sujo pra caramba, mas assim de perto. Isso também não é culpa só dos governantes não, é população também, sabe? O pessoal não liga muito para essas coisas, mas tem que ligar porque a gente está sofrendo muitas consequências por isso. E o cheiro é muito forte, o cheiro é muito, muito forte mesmo. E você acha legal a gente plantar as orquídeas nativas daqui? O que você acha? Então a gente precisa dar o primeiro passo, né? Não só as orquídeas, mas tem que fazer uma... Recuperar a mata ciliar, que é importante. Árvores nativas da nossa mata atlântica. A imagem seria muito bonita, sabe? Com muitas garças brancas, né? Você vê mais uma ali, virando, ó. Nas várias pessoas que trouxemos para nos ajudar nos plantios, notamos reações diferentes. Tem gente que fica introspectiva, tem gente que observa a água, tem gente que repara nos frutos das árvores. Mas uma sensação ficou clara e foi comum a todos. Quando estamos ali, não estamos mais na marginal. Estamos pisando na mata ciliar e envolvidos pela inconfundível força de um rio. Música FIETA FIETA FIETA